DJ, me leva na tua quebra Eu vou vibrar as regras E balançar minha lomba até conçar É aquela tremidinha que os vai ficar louco querendo tocar Vem me botar na garupa, deixa eu já também Que eu vou empinar Olha o clima, se chover minha lença vai molhar Vou pra cima, pé de mim tá pronta pra jogar Me leva na tua quebra, porque eu vou quebrar com tudo Me leva na tua quebra, vou tacar em tudo Me leva na tua quebra, porque eu vou quebrar com tudo Me leva na tua quebra, vou tacar em tudo Olha o clima, se chover minha lença vai molhar Vou pra cima, pé de mim tá pronta pra jogar Me leva na tua quebra, porque eu vou quebrar com tudo Me leva na tua quebra, porque eu vou quebrar com tudo Me leva na tua quebra, porque eu vou quebrar com tudo Me leva na tua quebra, vou tacar em tudo DJ, me leva na outra câmera Eu vou quebrar as regras E balançar minha lomba Até conseguir Daquela tremidinha Que você vai ficar louco Querendo tocar Vem me botar na garupa Deixa o jantar meio Que eu vou empinar Olha o clima Se eu ver minha lei Se vai molhar Vou pra cima Pede-me e tá pronta pra jogar Me leva na tua quebra Porque eu vou quebrar com tudo Me leva na tua quebra Vou tacar em tudo Me leva na tua quebra Porque eu vou quebrar Me leva na tua quebra Vou tacar em tudo Olha o clima Se eu ver minha lei Se vai molhar Vou pra cima Pede-me e tá pronta pra jogar Me leva na tua quebra Porque eu vou quebrar com tudo Me leva na tua quebra Vou tacar em tudo E levando a tua quebra, porque eu vou quebrar E levando a tua quebra, eu vou tratar em todo mundo